Música Oi gente, aqui vai a Big Mour E bom gente, no vídeo de Tecno Mourder Joga Mour Mour Oi gente, tudo bem? E hoje a gente vai fazer um desafio Isso mesmo, biograma E se a gente morrer A gente vai ter que contar Uuuuh, é show Uuuuh, meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado Já morreu por acaso? Tô cala a boca, queridinha Então vamos pra primeira partida Sim Gente, como é Então vamos lá Do que, menina? Oxi Gente, ela tava ensaiando, tá bom? Não queria dizer nada não, mas antes de começar o vídeo Ela tava cantando aqui, ó Ensaiando tudo, menina É mentira, né Bia? Sim, é mentira É mentira da barata, ela tem é uma só Olha a cobra! É mentira! Uuuuh Morri Eu tô com medo, eu não quero morrer porque eu não tenho mais músicas Tô me sentindo triste sem músicas, Bia Lógico que não Você acha que eu seria morder? Nunca na vida, menina Ei Essa eu fiz pra nós dois bebados dançando numa festa De gente rica e sem graça Essa eu fiz pra toda letra do casusa que eu decorei Porque cê disse que gostava Nossa, ainda bem que eu já morri Essa eu fiz pra sua mãe só porque ela é tão linda E sempre sabe o que dizer Sabia, você vai fazer sofrer no meio do vídeo, Bia Pelo amor de Deus, Bia Essa eu fiz pra você Tá com problema? Eu já tinha desistido de mim Minha vida é séria Mano, eu tô quebrando o mal! Quantas pessoas tem? Você pode me dizer? Uma Duas Eu acho que eu morri Passa o microfone então, por favor Vamos lá, ó A culpa é sempre de uma briga de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas sul Você sempre inocente Que nem se a gente se entrega como nunca Eu acho que eu canto a música Eu esqueci a música Eu na vida Eu esqueci a letra da música Eu acho que eu tô ficando velha Como é que é, mãe? Como é que é mesmo, mãe? Gente, um minuto que eu vou relembrar a letra da música Eu tô me sentindo triste Dois mil anos depois Gente, começou aqui Então vamos lá Ela tá procurando a letra da música Gente, deu branco na minha mente Eu acho que eu tô ficando velha, mano Você acha? Tá, agora eu lembrei A culpa é sempre de uma briga de uma espinga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Mente que nem se a gente sempre é Como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava sair Obrigada Obrigada, gente Eu acho que eu tô ficando velha É sério mesmo Eu vou sair surda Eu morri Mais uma? Ah não, mano Para de matar a Carol Por favor Eu não aguento mais isso Eu acho que eu tô ficando um pouco esquecida Talvez eu só adore Eu acho que eu tô procurando uma música Eu tô triste Tá bom, ok Vamos lá Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Quantas pessoas tem? Quem é murder? Não sei Vem aí, por favor Mia Games Falta só você Achei já Ela tá atrás de mim Sim, só falta você, amiguinha Eu nem vi Sinto muito, amiguinha Eu vou morrer Sim, amiguinha Se lascou Enchou que me lasquei no caso, né? Como tampou o ouvido Não Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empurrou do penhasco E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botaram nossa mão numa estante Eu tive que... Quer a melhor parte? Não, não, não Não, não Por favor, não Não Gente, ela quer fazer a parte do falsete Pelo amor de Deus Isso é proibido aqui, viu? Proibido Deixa o microfone aqui Tá, o microfone é só pra quem canta Aqui no caso da sua época Minha querida, eu sou cantora, viu? Eu queria até fazer um falsete Não, Bia Pelo amor de Deus Você é quando eu ficava cantando As músicas da Melody? Lembro Nossa, essa época era mó boa, mano Pois é, menina Eu fazia os falsetes Não tinha ninguém me xingando Porque eu ficava gritando Ah, sua voz era fofinha Era legal O povo antes Eles não ligavam que eu gritava É verdade Agora hoje em dia tem gente que fala que eu odeia Porque eu grito Sim, sim O povo antes era tão legal Era tão humilde Verdade, verdade Você também era mais humilde antes Não, mas é sério Verdade É porque o povo foi ficando desumilde comigo Eu fui ficando desumilde junto com eles, entendeu? Verdade Verdade Não, pelo amor de Deus Não me mata Ah, tá, ok Entendeu? Entendi É triste isso Sim, verdade Eu concordo Tá vazia Fale bem Não, 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 não Não Você não morreu pra cantar, então fica quieta Ah, então você morreu, pode? Não, também não Tá proibido Músicas com agudos muito... Agudo? Agudo? Eu esqueci a palavra Com gritos muito altos Não Gritos muito altos Sim Desculpa Eu esqueci a palavra Me perdoa Ó, tem uma menininha aqui parada Ok Eu sou menina Por que você ficou aqui? Você morreu? Não, não Quem te matou? Não sei, eu nem vi, mano Maninha, por favor, me protege Você disse que não quer que eu canto Então me protege Cadê, maninha? Eu não sei quem é Vou ficar esperando Maninha, tô sentada no seu corpo aqui, maninha Vou sentar também Tô nem aí Sentei É, é, gente É... Morri! Não, morri não Morri não Sai daqui, menina Sai daqui, menina Não Cala a boca Desculpa Pra falar a verdade Eu acho que já te conhecia de outras vidas Pra falar a verdade Eu acho que na última vida Eu também te queria Eu também te queria Pelo amor de Deus Desafidei, sem querer Nossa, você estragou uma música que é tão boa, mano Como isso é possível? Aqui é só sofrência, galerinha Eba, eu não morri Sorte dos seus ouvidos, maninha Graças a Deus, né? Nossa Bora, galera Começou Bora, galera, mulheres Bora Grow powers Uh, sou inocente Sete por cento Hã, hã, hã E você? O céu tá lindo hoje, né? Mas tem teto Eu não entendi, mano O céu tá mó bonito hoje Verdade Gente, aí na cidade de vocês No país, no estado de vocês Sabe, viu, tá calor? Sim Aqui no momento que a gente está gravando esse vídeo São exatamente sete e trinta e oito Do dia dezesseis do seis E... Precisa contar Você porque esse vídeo vai sair daqui um mês? Mentira, vai não Mas a gente não tá brincando Não vai não Vai ser festa julina Daí É, sim, sim, sim Festa julina A gente só pra lembrar Mês que vem é o meu aniversário E ninguém liga Meu aniversário é dia doze de julho E daí? Se alguém quiser me dar presentes A nossa caixa postal está aí na tela Pra vocês me enviarem presentes Manda filme pra mim Eu gosto de filme O aniversário é meu Não é seu Enfim, gente A caixa postal está aí na tela Pra vocês me mandarem presentes De aniversário para mim Nossa, eu vou chorar Porque você tá sendo grossa comigo Eu posso Se vocês quiserem Se eu ganhar bastante presente Eu posso trazer aqui no canal Abrindo presentes Verdade Seria bem legal Minha grama Sim, abrindo presentes Que os inscritos me mandaram No meu aniversário Mas e assim, ó Se ninguém gostar de você Aí ninguém vai te mandar Mas se ninguém me mandar Tudo bem Eu vou ficar triste Eu vou ficar triste Mas vai passar A dor é passageira Morri Eu posso cantar Pro seu momento de tristeza Peraí Pode, por favor Deprê Luta absoluta Sem beber Sem comer Minha doença é Minha doença é Minha doença é grave Eu sinto falta de você É o sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-termino Traumático Quem é a murder? Eu não sei O xerife que atirou no seu, eu acho Tá zoando Eu acho que foi Não, você tá zoando A arma dele tava na frente do teu corpo Não, você tá zoando Aqui, ó O corpo do xerife E o seu corpo tá aqui O murder é uma menininha Eu vi Então tá bom É que você tinha perguntado Desculpa Não, é que eu vi Mano, a guria me matou É sério Eu tô me sentindo triste O corpo de você estava praticamente Frente a frente Será que ela queria que eu cantasse? Eu acho que era Ah não, cara Ô, mas é sério Preciso falar uma situação séria aqui agora Eu acho que eu preciso ir no médico Por quê? Porque a minha mente do nada Tá dando uns apagão Ô Eu esqueço a letra da música Eu não conheço Morri Eu não conheço música recente Nem eu muito A maioria que eu tô cantando é a sofrência passada A única que eu cantei mais recente foi a do Lua Santana É, realmente Realmente O que foi? Tô pensando? Lua Santana? Sim, Lua Santana Como que é a letra da música? Um segundo Qual música? Eu canto pra você Não, é a minha vez de cantar Não é a sua Desculpa Você tá dando muita patada Você trocou de ferradura? Eu troquei de ferradura hoje É Como que é o nome da música? Ah Eu tô apaixonada Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Você tá conseguindo estragar as músicas do Lua Santana, mano Que tipo, não tem como estragar Não tem Você Eu quero você Ah, pelo amor de Deus Eu dediquei essa pra você, maninha Que engraçado Você acabou de me dar a patada E agora você vem me falar isso? É que eu troquei a ferradura agora Nesse exato momento E eu estou mais calma Desculpa Aham Aham Eu, hein Pelo amor de Deus Ah Que susto Que susto Meu Deus Tá louca, filha Alguém tirar a print da Carol O que você fez? Ela deu um pouco Tá com problema Tá com problema, filha De que ela vai tirar a print disso por mim Ah, morri 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 mesmo E agora? O que eu vou cantar? Deixa eu pensar aqui o que eu vou cantar Marília Menoso de novo? Não Tá, já sei, já sei Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje Eu tô sendo a sua Que bom que hoje Eu tô sendo a sua Aconteceu Desculpa, eu tava cantando pra você Perdão, maninha Perdão Só que assim, eu acho O que é que você falou? Perdão Eu não tô te ouvindo Idiota O que? Cala a boca Não tô entendendo Pode falar Mas enfim, gente Se vocês querem que a gente traga novamente aqui os nossos dons Assim, sabe De cantoras Cantoras Os links estão aí embaixo Na descrição Onde você está com o de Bia Gamer Quando você comprar o Robux O prêmio E escreve lá Bia Gamer Não tem nem todas as nossas redes sociais Entrem no nosso servidor do Discord Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem continuar Sentindo as redes sociais E tchau Tchau Carol, você é amor Carol, você é minha vida Eu te ofereço um doli Com muita emoção Dói-lhe, Guaraná Dói-lhe, Guaraná Dói-lhe Dói-lhe